Como surgiu essa oportunidade de você fazer esse estágio com o Oswaldo? Você já conhecia ele de outros trabalhos, foi seu treinador. Eu queria que você explicasse para a gente como surgiu essa oportunidade. Bom, primeiro eu já estava pensando em parar de jogar, e aí logo eu estava quase decidido disso. Eu conversei com ele no jogo contra o Penapulense aqui na Vila, e ele falou que as portas estariam abertas para mim. Então, a partir desse momento, quando eu defini a minha aposentadoria, eu procurei ele, procurei as pessoas do Santos, para que eles pudessem autorizar, para que eu pudesse fazer algum estágio aqui, me preparar para que eu possa seguir essa carreira de treinador. O Paulo é uma lembrança muito boa que eu tenho de ascensão de jogador. Eu o conheci no Fluminense em 2001, e ele vivia um momento de muita instabilidade, e depois, trabalhando conosco, ele cresceu bastante. Chegou à seleção brasileira, quase foi à Copa do Mundo. Então, é um jogador assim que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado junto. Depois, eu o reencontrei aqui no Santos em 2005, revitalizamos o nosso relacionamento, a nossa amizade. E hoje, tenho o prazer de tê-lo aqui, já pensando em prosseguir como treinador no futebol. É um prazer muito grande tê-lo aqui conosco, na situação de estagiário. Eu espero poder adquirir o máximo de entendimento, o máximo de possibilidades que eu possa ter aqui, para eu poder seguir com a minha carreira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho